Haroldo Dutra Dias é um grande estudioso do Evangelho. E este livro, as cartas de Paulo, que foram interpretadas e comentadas por ele, gente, é uma verdadeira joia rara. Porque ele fez a interpretação dos textos de Paulo do grego direto para o português. Além disso, ele vai interpretando cada palavra do apóstolo Paulo. Gente, eu sou de tradição católica. Antes de ser espírita, eu era católica e eu frequentei muita missa. E toda missa lêem uma epístola de Paulo. Eu confesso que eu nunca entendi o que diziam aquelas cartas. Mas foi através deste livro que eu fui entender a beleza das palavras do apóstolo Paulo. É lindo demais, gente, ver a grandiosidade desse apóstolo. A forma que ele via Jesus e que ele apresentava Jesus. Inclusive, uma curiosidade que eu aprendi com esse livro. As cartas de Paulo são os primeiros documentos escritos do cristianismo. Porque os outros evangelhos ainda não estavam prontos. Quando ele começa a escrever as cartas às pessoas que ele estava fundando, os seguidores do Cristo, porque ele já não dava mais conta. E é o próprio Jesus que aparece para ele já em espírito, porque Jesus já tinha sido crucificado, que aparece e que orienta ele e ele começa a escrever essas cartas. E aí, quando você vai entendendo com a leitura do livro, a beleza das palavras de Paulo, gente, é a coisa mais linda. Quando ele apresenta Jesus como o novo Adão. Eu nunca tinha ouvido isso. Como Paulo, ele interpreta a ressurreição. Gente, é tanta coisa que tem nesse livro que não dá para eu falar tudo. É só uma assim, uma dica, uma coisa bem simples, perto da grandiosidade desse livro. Gente, é maravilhoso. Então, olha, não deixem de ler. É lindo demais. As cartas de Paulo, que são interpretadas e comentadas, e não se esqueça que foram traduzidas por ele, por Haroldo Dutra Dias.